Olá! Estamos aqui com a primeira senhora Juana Camps Não, não! É Guadalupe, a primeira senhora É Guadalupe, a primeira senhora Bom, bom, se não quer, não quer Vicenta quer? Quer vídeo, Vicenta? Sim Sim? Sim Bum, bum, bum Como faz o perro? Como faz o perro? Bum, bum, bum Ilcane E aqui temos a Pilarcita Camps de Caputo E aqui temos Pepito Onde está Pepito? Pepito Pepe Não, 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 a voz está também, não se preocupe Tchau Tchau Tchau